E aí meu povo, beleza? Primeiro dia de salão do automóvel de São Paulo 2018 e você acompanha tudo aqui no Motores e Ação, um resumo com as principais novidades das 15 coletivas realizadas hoje aqui no São Paulo Expo. Tem muita coisa bacana, muita coisa voltada para a mobilidade, para a eletrificação, carros híbridos e novidades dos nossos parceiros. A gente tem matéria na Fiat, tem matéria também aqui na Jeep, Chrysler e claro, tem Chevrolet, Bolt e muitas novidades também na Volkswagen. Fica comigo no Motores e Ação, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, mandar o seu joinha, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, compartilha e faça parte da nossa comunidade. Eu sou o Freire Neto e você está comigo aqui no Motores e Ação. Senta a pool e confere aí! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí